A grande facilidade de ter o próprio laboratório junto ao consultório para o paciente, primeiro o custo. Não atrasamos entrega de trabalho, não tem aquele desconforto do paciente chegar ao consultório e a peça não estar lá. Conseguimos personalizar melhor a peça protética, porque o protético está junto com o paciente. Então, estamos vendo o paciente. Contamos também com uma sala de repouso para o paciente pós-cirurgia. Nos casos de carga imediata, o paciente não precisa ir embora, onde ele vai poder descansar e se alimentar entre uma etapa e outra do tratamento. Sala cirúrgica para implanta odontia, uma sala para ortodontia. Temos um espaço para as crianças terem o seu entretenimento. Seguindo a risca, o que a vigilância sanitária cobra das clínicas, nós temos que ter um cuidado extra. Então, temos umas salas apenas para esterilização dos materiais dos pacientes. Além da área de implanta odontia e prótese, que é o nosso carro-chefe, nós também realizamos ortodontia, clareamento dental, odonto-pediatria e endodontia. Se houver necessidade, pede o dentista, que é o dentista que cuida da gengiva do paciente. Interessante que nós temos oferecido ao paciente que ele não está satisfeito com o alinhamento do seu sorriso, com a coloração do seu sorriso. É feito através de próteses laminadas ou coroas. Através desse processo de prótese, nós conseguimos alinhar os dentes, aumentando ou diminuindo o tamanho deles. Devolve a ele a autoestima e o bem-estar social. Você vai estar passando com um profissional, onde ele vai escutar e visualizar as suas necessidades. Então, através disso, vai ser montado um planejamento de tratamento odontológico. Nós também oferecemos condições do paciente realizar o seu tratamento financeiramente. A clínica Malfate, ela funciona de segunda a sábado, das 8 às 19 horas, de segunda à sexta, e ao sábado, das 8 às 13 horas. Estamos na rua Getúlio Soares da Rocha, 173, no Brooklyn, onde contamos com segurança, andremalfate.com.br, operadora 11, 5044-6951 ou 5044-6551. Venha fazer uma avaliação.